Então vamos fazer o segundo pedido. Queremos que ressuscite Curirin, por favor! O quê? Meu amigo Curirin! É verdade, eu ressuscitei! Eu fiz o grande favor de reconstruir o seu corpo para que pudesse voltar a viver. Você tem uma cara feia, mas eu estou vendo que trabalha muito bem. Eu ia a minha vida, mas eu vou mostrar o seu corpo para a palavra. Eu ia a minha vida, mas eu vou mostrar o seu corpo para Jesus. Eu vou mostrar o seu corpo para o seu corpo para você.